Está previsto para amanhã, dia 30 de setembro, o início da greve da Rede Municipal de Educação. A decisão foi tomada em Assembleia do Sintep, que aconteceu na semana passada. Na última sexta-feira, dia 25, os profissionais saíram às ruas confresenses para protestar contra a falta de avanços na negociação com o governo do Estado nas reivindicações da rede estadual e também sobre os problemas registrados em confresa, entre eles, os atrasos na folha de pagamento. Nosso ato de sexta-feira teve como objetivo informar a sociedade do que anda acontecendo, da forma como o governador Pedro Taques anda atacando a educação e também para informar a sociedade sobre as deliberações da rede municipal, que nós estamos aí à mercê de uma greve a partir de quarta-feira. Segundo o Sintep, mesmo com o indicativo de greve, a administração confresense ainda não enviou à classe uma proposta para resolver a situação. Nós temos uma reunião às cinco horas com os vereadores, onde eles ficaram de estar apresentando para a gente uma proposta de anulação da lei 08 e também sobre o relatório que eles ficaram de encaminhar para a gente e eles iam tentar conversar com o poder executivo. Então, amanhã, hoje, cinco horas da tarde, é o momento de decisão se nós vamos ou não parar as atividades. Ainda segundo ela, se não houver nenhuma sinalização do executivo, as atividades serão paralisadas. Nós pararemos as atividades de todas as unidades escolares da rede municipal de ensino. Legenda Adriana Zanotto